Olá, gente. Por que as crianças desistem de ler? Mudam as crianças. Por que, gente, tá? Não desestimulam as crianças. Porque o texto é muito grande, tá? Tem que começar. Texto pequenininho, tá? Para quem está começando a ler, tá? Começa com o texto muito grande. Aquelas cinco pequenas de ler tem que ser texto pequenininho, curto, para quem está ler, tá? Tem que ter estímulo para quem está.